Dos Tribunais e Juízes Eleitorais São órgãos da Justiça Eleitoral O Tribunal Superior Eleitoral Os Tribunais Regionais Eleitorais Os Juízes Eleitorais E as Juntas Eleitorais O Tribunal Superior Eleitoral Compor-se-á no mínimo de sete membros escolhidos Mediante eleição pelo voto secreto Três Juízes dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal Dois Juízes dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça Por nomeação do Presidente da República Dois Juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico E idoneidade moral indicados pelo Supremo Tribunal Federal O Tribunal Superior Eleitoral Elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente Dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal E o Corregedor Eleitoral Dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça Haverá um Tribunal Regional Eleitoral Na capital de cada Estado E no Distrito Federal Os Tribunais Regionais Eleitorais Compor-se-ão Mediante eleição pelo voto secreto De dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça De dois juízes dentre juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça De um juiz do Tribunal Regional Federal Com sede na capital do Estado ou no Distrito Federal Ou não havendo de juiz federal escolhido em qualquer caso pelo Tribunal Regional Federal respectivo Por nomeação pelo Presidente da República De dois juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico E idoneidade moral indicados pelo Tribunal de Justiça O Tribunal Regional Eleitoral Elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente dentre os desembargadores Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais Dos juízes de direito e das juntas eleitorais Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais No exercício de suas funções e no que eles for aplicável Gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado Servirão por dois anos, no mínimo E nunca por mais de dois bienios consecutivos Sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião E pelo mesmo processo em número igual para cada categoria São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, TRE Salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus Ou mandado de segurança Das decisões dos tribunais regionais eleitorais Somente caberá recurso quando Forem proferidas contra disposição expressa da Constituição ou de lei Ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais Versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais Anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais E denegarem habeas corpus Mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção E o que eu vou fazer é 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 que eu vou fazer